Para nós é um motivo de alegria celebrar acima de tudo, conforme o prefeito Davi Almeida sempre fala em seus momentos de discurso, celebrarmos a vida, ainda vivemos um momento pós-pandêmico. Então é um momento de nós termos saudade das pessoas que partiram e no mesmo instante celebrar a vida dos servidores públicos, municipais, que com muito zelo, com dedicação, desempenham suas atividades e fazem com que a Prefeitura de Manaus tenha esse mérito, esse êxito todo, que resulta nessa gestão exitosa do prefeito Davi Almeida, com mais de 84% de aprovação pela população. Foi muito bacana, eu fiquei bem lisojeada, muito feliz que meus amigos reconheceram o meu trabalho, e com certeza essa foi a minha maior alegria, ser reconhecido pelo meu trabalho, e eu estou muito feliz de estar participando. Legenda Adriana Zanotto